Estamos em São Januário pra falar desse momento difícil que o Vasco da Gama tá vivendo, brigando pra sair ali da zona de rebaixamento. E nada melhor do que conversar com um torcedor pra saber o que ele tá achando dessa situação complicadíssima do gigante da colina. Meu amigo, o que que tá dando errado no Vasco, hein? Cara, uma junção de fatores. O Salgado deu o golpe. Já começou por aí. Paulo Brax pior ainda. O cara era uma tartaruga, tá conseguindo ser uma tartaruga dupla no Vasco. Não contrata, ele pegou só cara, refugio de outros times. Aí o Paulo Brax me dá entrevista hoje, dizendo, não, pô, isso aí é um processo. Que tipo de processo é esse? Processo por quê? Pra gente retornar à Série B? Vascaíno do Serrado. Eu vou dar uns recados lá no final do vídeo, mas vamos falar de futebol. Começa hoje a nona rodada do Campeonato Brasileiro. Agora é tarde, tem jogo. Fortaleza encara o Bahia. O Atlético Paranaense encara o Botafogo. Cruzeiro e Atlético Mineiro Clássico em Minas Gerais vão jogar em Uberlândia, lá no Parque do Sabiá. Morei em Uberlândia, ia muito lá no Parque do Sabiá. A América encara o Corinthians. O Corinthians deve ir com o time mesclado, porque tem vários destinos aí, devem poupar jogadores por causa de libertadores no meio de semana. E o Santos encara o Internacional. No domingo tem Fluminense e Bragantino. Fluminense que vem aí a jogos sem vencer e sem fazer gols. O dininismo, né? Que tava encantando aos torcedores do Fluminense. Agora parece que tá passando por problemas. O Grêmio encara o São Paulo. O Goiás pega o Cuiabá. O Palmeiras enfrenta o Coritiba jogando lá no Allianz Parque, né? E na segunda-feira, fechando a nona rodada do Campeonato Brasileiro, a gente tem o Vasco pegando o Urubu, pegando o Flamengo. Mais um jogo aí pra gente encarar o rival, depois daquela célebre frase lá do Josh Wander, que seria a última vez que o Vasco encararia o Flamengo em condições desigual, financeiramente falando. Na folha do Flamengo, 35 milhões, né? 35, 36 milhões. E a folha do Vasco na casa dos 8 milhões. Muito longe do que esses caras prometeram. E depois lá no final, como eu falei, a gente vai trocar uma ideia sobre algumas coisas que ainda estão acontecendo, né? Se o Vasco não vencer e o América ganhar do mistão do Corinthians, o Vasco vai pra vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Só não vai pra lanterna porque o Curitiba não tem uma vitória e tem um saldo muito negativo e encara o Palmeiras lá em São Paulo. Então só se o Curitiba golear o Palmeiras lá em São Paulo, que eu acho que não deve acontecer, o Vasco então só não vai pra lanterna por causa dessas condições, né? O técnico do Urubu, o Sampaoli, diz que vai de time titular contra o Vasco, não vai poupar mesmo tendo libertadores, alguns times devem poupar, mas o Sampaoli não vai. O provável time do Urubu é o Matheus Cunha, Wesley, Fabrício, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Pulgar, Maia Gerson e Arrascaeta. Pedro e Gabriel Barrosa, Gabigol é meu ovo. O Arrascaeta, lembrar que o Flamengo vinha de uma campanha ruim, não vencendo ninguém, o Arrascaeta não tava legal, voltou a jogar bola contra o Vasco, depois que tiraram o Rodrigo lá e a gente ficou sem um volante de marcação, o Arrascaeta deitou e rolou nos jogos aí das semifinais, no primeiro jogo da semifinal do Campeonato Carioca. E mais uma vez vai faltar esse jogador pra dar essa segurança pro sistema defensivo do Vasco. O provável time do Vasco é Léo Jardim, o Pumita volta pra lateral, sai o fraquíssimo Paulo Henrique, Pumita também, a Avenida Pumita, não marca ninguém, o PEC tem que jogar de auxiliar de lateral, capaz de titular no lugar do Bambu, Léo e Lucas Piton fecham ali o quarteto defensivo do Vasco. No meio de campo, aí é que o bicho pega, a gente tem só o Jair, aí a probabilidade é Jair, Galarza, aí Barros ou Carbajal, Carbarral e o Alex Teixeira, são os quatro jogadores pra fazer o meio de campo que o Vasco parece que tá treinando um 4-4-2, né? Então, Jair, Galarza, Barros ou Cabarral e Alex Teixeira, se sai o Barros, Carbarral, Teixeira, Galarza e Jair, quem vai marcar nesse meio de campo do Vasco, né? Sem o Rodrigo e sem o Barros. O Rodrigo que surpreendeu no início, depois oscilou, normal, os jogadores dele e o Barros são jovens, a primeira vez que estão jogando time profissional, já encarando a bucha de um campeonato brasileiro com um time mal montado, né? Cheio de problemas extra-campo. Esse é o time, é o provável time do Vasco, com um ataque PEC, podendo entrar o Figueiredo, de Eric Marcos e o Pedro Raul. Opções? Fica pra o Rodrigo no banco e o Orediano. Esse é o elenco. Esse é o time que a gente tem pra encarar o Flamengo, pra encarar os jogos no campeonato brasileiro. E é por isso que a gente tá nessa situação. Faltaram aí as grandes contratações, né? Bom, uma informação que saiu agora no GE, o Barros está fora do jogo contra o Flamengo na segunda-feira. Sentiu dores musculares e o provável substituto é, sim, o Carbajal. Então, o meio de campo do Vasco é esse, sem pegada, sem marcação. Já aí, né? Parece um idoso jogando futebol. O Galarza, o Carbajal e o Alex Teixeira, os quatro aí são o meio de campo do Vasco pra o jogo contra o Urubu. Segue o vídeo aí. Bom, pra finalizar o vídeo, vou trazer algumas notícias agora. Primeiro, a Justiça do Trabalho do Rio de Janeiro condena o Vasco a pagar R$ 2,5 milhões ao ex-jogador do Vasco, Carlos Alberto. O meio é Carlos Alberto. Mais um pra entrar na fila de credores pra receber do Vasco. R$ 2,5 milhões. Cabe recurso do Vasco. O Vasco deve recorrer dessa decisão pra ver se diminui, sei lá. Mas cabe recurso. Vamos ver no que vai dar. A princípio, a Justiça do Trabalho condenou o Vasco a pagar R$ 2,5 milhões ao Carlos Alberto. E ontem teve uma matéria lá no GE, lá no GE, sobre renegociação de dívida do Vasco. Antes de falar dessa matéria, só uma mensagem, só um recado aqui. O jogo do Vasco da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, que é contra o Cuiabá, Vasco encara o Flamengo agora, pega o Inter lá e volta pra pegar o Goiás, aí depois viaja pra pegar... Não, era pra pegar o Cuiabá em casa. Esse jogo da 12ª rodada, o Vasco talvez vai fazer lá em Cuiabá. Tá? Vasco... Em Cuiabá não. Acho que é na Arena Pantanal. Ih, agora fugiu. Vai vender o mando de campo, acho que é pra Arena Pantanal. E aí o... Pra onde que vai? Na hora de editar, eu coloco o nome. Deve estar bem por aqui, pra onde é que vai esse jogo. O importante é o seguinte, né? Por que que o Vasco vai vender o mando de campo? Sendo que lá atrás falaram, né? Os porta-vozes da 777, que são os jornalistas, falaram que o Vasco ia parar com essa parada de vender mando de campo porque ia priorizar o mando de campo no Rio de Janeiro, a força da torcida do Vasco no Rio de Janeiro. Ah, eu acho que deve viajar sim, deve escursionar pelo Brasil, mas quando tiver num momento legal, né? Não adianta o time na zona de rebaixamento, um time fraco do jeito que tá, sair viajando pelo Brasil, vir aqui em Brasília, e tem dois motivos pra isso acontecer. O primeiro, estão querendo fugir da pressão, das cobranças, e o segundo é dinheiro. Eles estão desesperados por dinheiro e uma empresa parece que quer comprar o mando de campo, como eles não têm grana, na 777 que tem dinheiro pra caralho, não tem dinheiro pra caralho, e aí vão vender o mando de campo, e aí o jogo Vasco e Cuiabá deve acontecer. Então, aonde eu falei que eu vou colocar aqui de novo, porque eu esqueci o lugar, né? Eu não anotei, mas esqueci o lugar. Bom, renegociações. Ontem o GE publicou uma matéria sobre a renegociação das dívidas feitas agora pela SAF, não é renegociação da dívida da herança maldita, não. Já estão renegociando dívida porque não tem dinheiro pra pagar. O GE fez uma matéria extensa explicando a quem o Vasco deve, ao Lili da França, ao Nacional do Uruguai, ao Atlético Tucumã, ao São Paulo, ao Corinthians, ao empresário do Jair, é o dinheiro do Jair que não pagou, é o dinheiro do Andrei com o seu representante que não pagou, e está devendo todo mundo que o Vasco fez negócio. E isso é claro, na matéria diz que está atrapalhando o Paulo Brax na janela, o Paulo Brax em condições normais. Já é difícil se acreditar nesse cara, imagine com esse cenário que repete os problemas que a gente vivia há muitos anos, que falaram que a gente não ia viver mais, teríamos estabilidade financeira, a história dos potes, que ia ter dinheiro pra pagar dívida e dinheiro pra investimento, tudo mentira, e agora o Vasco busca um diálogo com os clubes, com os representantes e atletas, porque está com medo de ser punido, exatamente, principalmente os clubes de fora, que podem acionar a FIFA e o Vasco sofrer um transfer ban, ou até mesmo o empresário do Jair, que ameaçou também fazer uma... recorrer, né, desses problemas, a CBF, e de repente o Vasco pode ser multado também, ou pode ser que perca ponto, pode ser que sofra transfer ban. Então está aí, o Vasco desesperado, sem dinheiro, procurando os credores pra conversar de novo, pra tentar convencer os que agora ele vai pagar, né, e pra não tomar uma suspensão ou pra não tomar punições mais severas. Enquanto isso, dinheiro só em setembro, quando a 777 vai colocar mais milhões no Vasco, você acredita nisso, né, os milhões é a venda do Marlon Gomes, a venda do Rayan, a venda do Pumita, dinheiro de campeonato brasileiro, e essa conversa fiada de que estão colocando dinheiro no Vasco. Inclusive, eu vi um vídeo hoje do senhor Flávio Dias, né, um dos caras que mais propagaram essa 777 Parts, ele mais levantou a bandeira da venda do Vasco, amigaço íntimo do Paulo Brax, né, que foi um dos caras aí que, se você ver aí a influência, a sacanagem, né, o nojo que é, e ainda culpam a política do Vasco, né, colocaram o executivo no Vasco, indicado por eles, tentaram trazer um goleiro questionado do Internacional por milhões, que pertence a empresário, que é dono do canal, né, e aí depois de fazer, que quando eu tava falando lá atrás que o time era ruim, quando eu tava falando lá atrás que o processo tava errado, eu vi muitas vezes, ele, Flávio Dias, e outros jornalistas e influenciadores, calma, vamos acreditar no processo, vocês reclamam demais, é a política, são os políticos, né, o argumento sempre é esse, é tentar diminuir quem tá criticando, são os políticos, deixa pra gente reclamar quando o campeonato começar, o Campi Bola, agora ele me faz um vídeo, detonando a gestão, detonando o fato do senhor Luiz Mello ter ficado como o senhor do Vasco, que não tem identificação com a torcida, que não é vascaíno, falando tudo que eu tô falando aqui há muitos meses, só que o meu, o meu lamento, as minhas queixas, elas são por causa de política, né, agora esses caras com a cara mais lavada do mundo, vem e fala tudo que eles estão falando com relação ao time, ao senhor Luiz Mello, dizer que o problema não é os jogadores dentro de campo, o problema é a gestão que não presta, né, falar que o Vasco foi vendido barato, eu tô só observando, e ninguém se acusa, ninguém faz o meia-culpa, agem no maior cinismo, como se não fizessem parte disso aí, como se não fizessem parte disso aí, e aí fala que, olha, eu tenho uma certeza que o dinheiro da 77 entrou porque os salários estão em dia, né, os salários estão em dia, é porque o dinheiro, o aposta entrou, é, só que você não fala dos 45 milhões que eles pegaram emprestado a juros de 22%, o dinheiro do Andrei Santos que eles usurparam, né, surrupiaram, vamos dizer assim, pegaram sem a permissão do empresário, do Andrei, do Andrei, né, esse dinheiro junto com o dinheiro de campeonato brasileiro, de bilheteria de campeonato carioca, e Copa do Brasil, né, de campeonato brasileiro, não, de Copa do Brasil, é o dinheiro que está pagando o salário, por enquanto, né, porque já tem vídeo do Flávio Dias dizendo que não sabe até quando os salários, é, vão ficar em dia, que pode ser que tenha problema com atraso de salário, tá claro que não entra dinheiro, tá claro que esses caras defenderam o projeto, agora estão tentando queimar só o CEO, o Luiz Mello, né, tentando manter intacto aí o Paulo Brax e a venda do Vasco, e ninguém se acusa, ninguém faz um meia-culpa, agem naturalmente porque são mau caráter, isso é que esses caras são, esses jornalistas que cobrem o Vasco, e eu vi o, 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 o Jorge Nicola, na live, que, que rolou a live, é, que era contra a censura, falando, cuidado com jornalista chapa branca, o Cruzeiro se afundou por causa do jornalista chapa branca, jornalista ligado a gestor, jornalista que se beneficia de tudo que acontece no clube, e agora estão tentando apagar as digitais, de tudo que fizeram, de tudo que apoiaram, criticando como se não fizesse parte, dessa putaria que fizeram com o Vasco, tô de olho, né, vocês não vão ser esquecidos não, vocês, jornalistas, influenciadores, todos vocês, seu Dieguinho, fez um vídeo agora, que é uma campanha política, pro Jorge Salgado, colocou lá o Jorge Salgado, falando de projeto, de estádio, de dinheiro, pra não sei o que, de eleições limpas, no Vasco, tô só de olho, a galerinha que não fala de política, já tá aí, se manifestando, em favor, de políticos, ou de grupos políticos, é um nojo, o Vasco, o Vasco, é um nojo, dá vontade de largar essa porra, e curtir a vida com a família, trabalhar, e só ver o Vasco, quando ele voltar, a ser decente, ou ter pessoas honestas, e que eu acho isso, muito difícil de acontecer, vendo esse nojo que é, esse, esse, esse ambiente, essas pessoas, que cercam, que vivem, do Vasco da Gama, beleza, grande abraço, e com Deus, saudações, e ficou puto, vá pra puta que pariu, eu quero é que se lasque, eu tenho um amigo, no Vasco, não, o Vasco é meu amigo, tá, o Vasco é meu amigo, que se foda. E aí E aí